Uma sopinha boa? A melhor sopa, a coisa mais gostosa... Não sopa, viu? Eu só queria pão. No ar o Série Maníacos Play! Sejam muito bem-vindos, eu sou Michel Arouca e hoje mais um especial de como as séries podem te ajudar no seu inglês. É isso mesmo, aqui no canal nós estamos com uma sequência de vídeos especiais dando dicas. Eu já falei de Friends, eu já falei de Small View e hoje é sobre Seinfeld. Simplesmente uma das produções que mais influenciou a TV, uma das melhores comédias de todos os tempos. Eu tenho uma história particular envolvendo Seinfeld e o desenvolvimento do meu inglês, eu vou contar tudo pra vocês hoje. Esse é um vídeo sensacional e desde já, não se esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Sabe por quê? Se você está chegando hoje, muito bem-vindo. Aqui no Série Maníacos nós falamos sobre séries quando? Todas as semanas. Então vem com a gente que você vai curtir. E para isso, a gente tem uma parceria com a Tive Languages, uma escola de idiomas que sabe tudo sobre ensinar. Tanto que tem inglês sem decoreba, ou inglês com conteúdo, com aprendizado da língua e da cultura. O inglês de conteúdo. A Tive é a rede de escolas de idiomas da Oxford University Press no Brasil. A rede foi fundada em 2011 e hoje já tem mais de 120 escolas. Já a Oxford University Press publicou seu primeiro livro em 1478. Além de toda essa experiência ensinar, quais são os diferenciais da Tive? Você me pergunta. Número 1. A Tive é uma escola assumidamente nerd. Número 2. Ela combina todo o conhecimento da Oxford University Press com o que existe de mais novo ensino de idiomas. Entre agora mesmo no site da Tive. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E depois dá uma fuçadinha nas redes sociais deles, no Face, principalmente no Instagram. Lá no Insta, no IGTV, você vai ver depoimento de quem estudou e mudou a vida graças ao inglês com conteúdo. As matrículas já estão abertas e a Tive tem inglês pra todas as idades. Criancinha, adolescente, adulto, velhinho, na Tive tem inglês pra todo mundo. Cypherd é uma série que eu considero o dever de casa pra todo série maníaco. Ela foi ao ar pela primeira vez em 1989, tanto que agora, em 2019, tá completando 30 anos de idade. Ela durou nove temporadas até 1998 e foi ao ar nos Estados Unidos pelo canal americano NBC. Eu fui ter contato com Cypherd pela primeira vez em 2001, quando eu fui morar nos Estados Unidos e eu morava na casa de uma família, eu morava lá no porãozinho, porãozinho frio, mas era meu porãozinho, era aconchegante. E essa família, ela tinha uma tradição. Todas as noites, eles sentavam no sofá da sala pra assistir reprise de Cypherd. Cypherd virou aquelas séries que tem reprise eterna, né? E eu falei, ah, eu quero me juntar, eu quero fazer parte dessa família aqui, né? Então, beleza. Vou sentar aqui com os velhinhos e vou assistir Cypherd. E eles choravam de rir. E eu sentava e não ria. E eu ficava puto que não ria porque eu não estava entendendo. Eu ainda estava desenvolvendo meu inglês e eu não entendia as piadas. E era muito frustrante porque eu estava assistindo na TV nos Estados Unidos, não tem legenda, dublado tampouco, e eu ficava lá com cara de pastel. Só que, pra minha sorte, a série se passa em Nova York. E eu morava em Long Island, em Nova York. Então, conforme eu fui morando na cidade, conhecendo a cultura nova-iorquina, entendendo não apenas a cultura nova-iorquina, como a cultura americana, Cypherd tem muito disso. É uma série que... O slogan da série é isso. Cypherd é uma série sobre nada. E por que é uma série sobre nada? Eu vou te explicar. É o seguinte, Cypherd brinca com o cotidiano. Coisas simples da vida, como esperar uma mesa no restaurante, como ter que ir ao metrô, buscar parentes no aeroporto. Então, eles usam coisas normais do dia a dia pra fazer piadas. Essa que era a grande genialidade por trás da série. Então, eu me lembro como se fosse hoje, o dia que eu sentei no sofazinho, meses depois que eu estava lá, eu já estava estudando inglês, e eu comecei a dar risada junto com eles. Que alegria que foi, quando eu reparei... Caramba, meu ouvido abriu. Eu estou entendendo inglês. Que sonho. Aí eu te falo a primeira dica de quando o seu cérebro já está trabalhando em inglês. Quando você começa a sonhar em inglês. Cara, eu lembro disso. Eu lembro que eu fiquei feliz pra caramba. Eu acordei... Eita! Eu tive um sonho em inglês. Esse é um sinal muito positivo de que o seu cérebro já está transformando, já está assimilando tudo. Então, cara, faça isso. Eu dei essa dica no vídeo de Friends. Pegue uma série, assista ela sem legenda, sem nada, por algum tempo. Mesmo que você não entenda nada. Seu ouvidinho vai começar a abrir. E a alegria que você vai ter quando você descobrir que você está assimilando aquelas palavras é uma sensação tão boa. E outra, você vai sonhar, porque você está escutando aquilo. Peraí, faz uma maratona de Seinfeld. Começa a assistir. Ah, Elaine, Kramer, Seinfeld, Jerry, Costanza, Supnazio, No Soup For You. Uma hora ou outra, o negócio vai entrar no seu subconsciente de uma forma, porque é tão boa a série, é tão engraçada, é tão divertida. Cara, que sensação boa. Quando eu digo que Seinfeld influenciou muito as séries é por causa da temática simples deles, dos amigos morando em Nova York. Então, nós temos o Jerry, o George, a Elaine e o Kramer. Depois, nós temos a série dos Seis Amigos de Nova York. Depois, nós temos outra série dos Seis Amigos de Nova York. Isso é só um parêntese simples, muito leviano, da forma como Seinfeld influenciou, até na forma de filmar. Seinfeld inventou um esquema de ritmo onde eles usam múltiplas câmeras e fazem cortes rápidos. Porque, normalmente, um sitcom é mais com câmera única, até para ficar mais econômico. Seinfeld usava múltiplas câmeras. Então, ele tem uma câmera no Jerry, uma câmera no Elaine, uma câmera aberta, e eles vão fazendo esse recorte. Pá, 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 pum! E fica um ritmo muito bom, ainda mais porque são apenas 25 minutos. Então, um dos episódios mais famosos da série, que eles estão o tempo inteiro esperando uma mesa no restaurante chinês, eles estão esperando a mesa. Tem um ritmo tão bom que você nem nota que é só isso, que eles estão fazendo o episódio inteiro. Inclusive, essa fórmula de fazer uma comédia sobre nada é mais ou menos o que o Larry David está replicando em Curb Your Entusiasmo nos dias de hoje. O Larry foi um dos criadores de Seinfeld, ele não era um dos atores, mas hoje ele tem a própria série dele, onde ele é criador e ele é o protagonista. E, ao invés de ser uma série sobre o cotidiano de Nova York, Curb é uma série sobre o cotidiano de Hollywood. E o Larry aplica as mesmas fórmulas, coisinhas simples. Ah, como é que é uma reunião com o executivo num café? Como é que é uma partida de golfe com os amigos? Coisa simples, do dia a dia. Cara, eu preciso fazer um vídeo aqui sobre Curb um dia. É uma série tão boa, está no ar há tanto tempo. Ah! E como não lembrar de VIP também, né? Uma série contemporânea, brilhante, com a Julia Louis-Dreyfus, que fazia a Elaine em Seinfeld, e hoje, simplesmente, é a atriz mais premiada da comédia. Ela ganhou todos os Emmys possíveis em todas as temporadas de VIP, que, inclusive, esse ano acaba. Eu estou triste, eu adoro o VIP. E VIP também é uma série que merece vídeo. Vocês gostam de VIP? Gostam de Curb? Comenta aí. Quem quer vídeo de Curb e de VIP? Deixa nos comentários. Ó, e presta atenção, porque agora eu vou fazer uma afirmação polêmica sobre Seinfeld. Você está preparado para isso? Vamos lá. Jerry Seinfeld é um péssimo ator. Uuuuh! Não, calma, calma. O que eu quero dizer é o seguinte, toda a cena, ele está quase rindo. Ele não se aguenta. O Jerry Seinfeld é muito carismático, ele é inteligente. Beleza. Mas ele, como ator, velho, não tem condições. Ele não consegue. Ele quebra o personagem. É muito bom. Presta atenção, faz sua maratona de Seinfeld e fica olhando para a cara dele. Ele está contendo riso toda hora. Se ele não fosse o dono da série, nunca ele seria o protagonista. É óbvio. Seinfeld funcionou por causa disso, por causa do carisma dele, por causa desse lado mais normal e não tão caricato daquele ator que está forçando a barra. Tanto que o meu primeiro contato com humor de stand-up foi com Seinfeld, porque todo episódio começa e termina com uns trechinhos de stand-up. Ele tem muito mérito. Mas Jerry Seinfeld como ator, sei não, hein? Agora, uma coisa que eu acho muito impressionante foi a audiência americana do episódio final de Seinfeld. Imagina que em 1998, mais de 76 milhões de americanos assistiram ao episódio final de Seinfeld. Hoje em dia, uma série, para ela ter sucesso pra caramba nos Estados Unidos, se ela tiver 10 milhões de pessoas assistindo, é um estrondo. 15 milhões na TV aberta americana, é uma anomalia. Agora, imagina, 30 anos atrás, o brother marcar 76 milhões de pessoas. É um fenômeno. não é à toa que ele nunca mais precisou trabalhar. Hoje ele faz naquela série lá, o Comerias em Carghering Coffee, mas aquilo ali é um hobby pra ele. Ele tá dando rolê de carro e tomando café pros brothers. Mas trabalhar mesmo, ir num set de filmagem, decorar texto, ter que lidar com o diretor, ele nunca mais precisou, porque o cara recebe cheque no correio toda semana de Seinfeld pro resto da vida. porque tem reprise eterna nos Estados Unidos, tá aí disponível em serviço de streaming no Brasil. Meus amiguinhos, se você ainda não assistiu Seinfeld, comece agora mesmo, tente fazer essa minha diquinha aí de assistir em inglês e deixe nos comentários se você está catando o que eu estou falando aí pra melhorar o seu inglês. Inclusive, se você tá duvidando, eu te desafio. Dá uma olhadinha nas minhas entrevistas com o inglês. Eu tive o privilégio e a oportunidade de conversar com vários artistas que eu admiro muito graças ao meu desenvolvimento com o inglês. Abre portas que você não acredita. Se hoje eu posso dizer que eu já troquei ideia com a Brie Larson, se eu já troquei ideia com o M.I. Shyamalan, com vários atores da Netflix, foi graças ao inglês. Então, cara, entre agora no site da TV, vê se combina pra você e comenta aqui que eu quero muito saber a sua história com o inglês. Beleza? E não esqueça de deixar o seu like e atenção, semana que vem o SM Play não poderia estar mais brilhante. Você não vai querer perder. Quem é inscrito já tá ligado. Até mais. Putz, que bom que você ficou até o final. Só porque se você clicar nesse ciclo aqui no meio, você vai se inscrever no canal do Série Maníacos. É muito bom. Esse vídeo aqui é um dos meus favoritos. Eu recomendo bastante. Agora aqui, você vai parar no DerivadoCast, nosso podcast em áudio e vídeo. Vai lá, se inscreve. É sensacional. Vai!